Ó Mari, você sabe que assim ó, gente, a gente já sabe de tudo a vida da Mari. Mais ou menos. Eu nem li briefing, que a gente vê briefing, né? Mais ou menos, o que você tá escondendo da gente? Nada, amores. Uma coisa que eu quero saber, o que você vai fotografar sexta-feira? Esse é meu primeiro podcast. E o único, você não vai mais nem... Acabou, chega, acabou. Você vai assinar um contrato de exclusividade. Amiga, vou fotografar amanhã minha segunda coleção de pijama. Lembra que eu fiz a primeira, vocês desenharam. Era a Miss Vitória? Vou fotografar, a gente desenvolveu outro e vai ter até umas pecinhas infantis. Mentira. Vou mandar pra Beatriz. Mentira, mentira, mentira. Não, amiga, tá de morrer. E aí a gente vai fotografar amanhã. Ai, é de verão? De verão. Tá bem coloridona. A outra que você fez era inverno, né? Cara, sabe que eu não lembro direito? Mas foi assim, uma coisa mais manga comprida. Agora a gente fez uma coisa mais fresquinha. Ah, mas os fecitos também são bem gostosos, né? São, é tipo malha gelada. E a qualidade, né? Muita qualidade. A gente é tudo uso aqui, né? Tudo uso. A gente é parceira, achei maravilhoso. Amo o pijama, gente. Nossa, eu durmo arrumadinha. Não sei o que vai acontecer comigo se eu dormindo. Eu troco de pijama todo dia. Todo dia? Todo dia. É, eu... As vezes. Nossa, é cada uma semana. É, às vezes eu também. Eu troco de três em três dias, eu acho. Por aí. Ou depende do... Eu tenho um pouco de cisma com limpeza, né? Tem esse detalhe. Ah, é? É.